Fala galer, beleza? E eu sou o Luiz, e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas nuvens, juntos com o NUVEIS! E aí, galerinha do YouTube! Qual vocês estão? Qual vocês estão, gente? Eu sou a galerinha do YouTube também? Pergunta pra galera se vocês estão comendo bem, estão dormindo bem... Ah, calma aí, então. Tem que fazer uma galerinha. Ó, vou fazer uma galerinha aqui, galera. A galerinha é um pistão e um dispenser. E aí, galerinha, vocês estão bons? Estamos, capitão! Ô, Telet, hoje nós vamos fazer um bagulho legal, cara. Nesse negócio legal. Todo episódio é um negócio legal, né? Todo episódio. Ó, tá. Me fala um episódio que você gravou dessa série que você não se divertiu. Pior que eu não tenho, não, galera. Pior que eu não tenho. Eu ia tentar trollar, mas é verdade, velho. Porque eu gosto de mexer com hotpack aqui, então eu tô me divertindo. Essa série é boa, cara. É legal de jogar. Pera que você é noob. Nós não estávamos fazendo os bagulhos direitos, nós ficamos improvisando. Ô, Telet, então. Você melhorou a farm aqui que estava estacando os Dimas? Que os... Eu não estava pegando as esmeraldas, parece que, tipo, o cabo que nós estávamos... O cabo em top, né? É, o cabo em top. Daí eu coloquei um aqui e outro aqui, ó. Um aqui atrás, e outro aqui atrás, e outro aqui atrás. Daí a gente vai aumentar. Ô, Telet, sabe o que eu estava lembrando aqui? O quê? Lembrei que nós estávamos conversando lá, que você estava com um diarrese e não conseguiu usar o banheiro direito? E aí você estava jogando aquele joguinho lá? O que que tem, velho? Então, eu queria falar para o pessoal daquele jogo. Que você achasse uma ideia boa? Ah, aquele joguinho lá que estava jogando? É, é o Fate Fantasy. Ó, massa, é bom. Massa pra caramba o joguinho. Você está falando do Fate Fantasy lá, que eu estava jogando? É esse mesmo. Então, hoje eles estão patrocinando o vídeo, cara. E esse jogo é legal, cara. Você estava falando para mim que você estava jogando lá. Eu fiquei curioso, fui atrás. E daí eu estava lá matando os monstros do louco. Ô, Telet, eu sou muito ruim no jogo. Mano, eu domei um dragão. Eu estava domando um dragão. Você pegou o dragão? Eu não... Aham. Nossa, eu sou muito ruim. Depois eu te mostro. Eu só não sei lá na minha vilinha lá, depois eu te mostro. Ah, é? Vamos jogar junto então. Então, dá para a gente fazer as missão lá. Eu estava vendo, né? Mas eu sou muito ruim, Telet. Você vai jogar comigo? Não, eu jogo. Eu ensino seu. Eu estava jogando ontem à noite, velho. É uma massinha. Ah, então beleza. Mas quando você for jogar, não é para estar no banheiro, tá bom? Não. Preciso colocar essa parte também, né? Tá bom. Não coloquei o editor. Eu mato print bem com esse Instagram. Mas então, é um jogo bem legal, né, Telet? É grátis para todo mundo. O link está na descrição para quem quiser baixar. Ou só quem quiser clicar para dar uma ajuda. Então, passa aí, mano. Vai no jogo. Baixa e instala. Se quiser mandar uma print jogando, marca eu e o Telet no Instagram que a gente vai estar mandando um salvezinho lá no Instagram, né, Telet? Verdade. Galera, eu vou falar o seguinte. Clica no link aí da descrição aí, que já é importante. Baixa o jogo aí, mano. Não custa nada. Testa aí uns 20 minutinhos que você vai curtir, velho. Você vai curtir. O jogo é bom, mano. Eu e o Telet joga. O bagulho é bom, né? Enfim, obrigado por patrocinar o vídeo aí, galera. Vamos continuar aqui. Telet, eu vou te falar uma coisa. O pessoal estava me falando uma coisa que dava para eu colocar um... Aqui, ó. Ah, esse aqui mesmo. O pessoal estava falando para mim que eu podia usar um personal MC Link para colocar esses negócios para virar MC do nada. Só que, cara, eu literalmente não sei como funciona isso. Mano, a única coisa que eu sei é do personal trainer, não desse personal... O personal trainer vai ficar maromba, Telet? Não. Que merda, hein? Deixa eu ver se eu cheguei a fazer. Personal. Como é o nome? Deixa eu ver o craft. Fiz o basic. Deixa eu clicar aqui, ó. É só escrever MC que vai aparecer. Basicamente, MC Link. Eu tenho isso aqui tudo? Falta o quê que tem aqui do meio? O Energy Codência. Nós estamos pegando esse bloco como se fosse nada, Telet? Mas os blocos mais caros que tem no bagulho. É, mano. Eu acho que a Fornada é o bloco mais caro que a gente tem aqui, né? Até agora... Não. Agora é esse bloco aqui o mais caro. Personal MC Link. Que ele tem 19 milhões de custos, Telet. Caramba! Me dá aí para me trocar a minha coisa. Ó, eu tenho 1 bilhão de MC. Sabe quantos que eu consigo fazer? Só 50. Quanto? Caraca. Oxe, LG. Muito caro, velho. É 20 milhões cada um. Eu vou te mostrar para que eles servem. Bloco bonito, né, velho? Vamos fazer nossa casa com ele. Não. Marque 2? Marque 2? Tudo que eu estou fazendo aqui agora é uma experiência. Porque eu não tenho certeza de nada. De nada, Telet. De nada. Vai explodir isso aí. Não, não, não. Imagina explodir tudo. Imagina explodir tudo na sua base. O que você vai fazer? Você tem backup? Não tem. Então, fim da série. Não precisa, louco. Vai dar certo. Cadê? Eu preciso fazer um bagulho de diamante aqui, ó. De diamante. Aqui. Pega aqui. E pega uns cabos. Beleza. Oi, cadê você? Tô dando uma olhada. Eu não consigo acessar o seu. Parece que cada um tem o seu individual. Vai lá e me busca uma fornalha de negócio lá, aquela bem cara. Red Matter? É. Uma só? Uma só tá bom. E traz um bloco daquele lá de mármore que nós usamos pra fazer o chão? Tô, fornalha. Pega aí. Pera aí. Não, 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 não. Tá louco? Não joga, não. Olha o LG enfeiando a base aqui, galera. Calma. Aí, brigada. Não, não, mas é legal passar o carro por baixo aqui do bloco? Calma, louco. Tô fazendo aqui o bagulho. Pronto, toma de volta aqui sua fornalha. Ó, delete. Eu perdi o jeito mais ou menos. Tá, a gente nem precisa desse bagulho aqui, talvez. Ó, a gente precisa do funil, ó. A gente faz o item aqui, ó, do Rust, mano. Gerar esmeralda. Na hora que esmeralda gera, ela vai pro funil, que vai pra cá e vira EMC na mesma hora pra mim, ó. Meu EMC tá subindo aqui. Só que tem que fazer o jeito de fazer todos esses aqui. Colocar os itens num único baú. Aí que tá minha dificuldade, Delete. Hum, bora pensar um pouquinho aqui. Eu achei aqui um item que talvez eu consiga puxar os itens. É o vacuum item duct. É esse aqui que eu vou usar mesmo? Pera aí. É esse aqui mesmo. Porém, pra fazer, eu preciso de um hard nether glass. Daí eu tô tentando fazer aqui, só que pra fazer ele é difícil, né? Então eu tô fazendo aqui, ó. O hard nether glass? É. O hard nether glass. Eu tô fazendo pulverize obsidian. Deixa eu pegar aqui um montão e colocar tudo aqui. Hum, boa. Fez aqui, ó, LG, o... O que que você fez? Deixa eu ver aqui. Duplica, 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 duplica. Ó, fiz aqui um cabo, LG. Item duct. Deixa eu ver. Tu conseguiu fazer? É simples, é simples cabo. Tem EMC. Vou duplicar. Tá, agora a gente só precisa saber como que esse cabo funciona. Então, pra gente garantir que não tô fazendo bobeira... Olha! Essa aí, que memo! Boa, LG. Ó, calma. Vamos fazer um rush só pra ele aqui, ó. Só pra garantir que não vai ter problema. Só pra gente testar. Vai. Conecta ele lá com o baú de cima. Peraí, com o baú de cima? Como assim? Com esse daqui, ó. Com esse energy condenser. Toma, faz aí. Ah, você não consegue entender? Não. Tá, só que, LG, o mecanismo é a mesma coisa. O mecanismo, tipo, o cabo, inclusive, é igual ao do mecanismo. E no mecanismo, a gente precisa de uma ferramentinha pra gente setar aqui, pra gente setar a boca dele, sabe? É, porque não tá puxando aqui que eu tô vendo, ó. Isso. Deixa eu ver se eu acho a ferramentinha. Vamos ver se eu acho uma ferramentinha aí. Mil Milhão de Anos Depois. Arroba Thermal. Tô aqui no Arroba Thermal. E aí? Tá vendo? Vai lá. Tá vendo que tem todos os cabos do Thermal? Ahn, sim. Tem vários dutos aqui, né? Então, aí tá vendo que tem vários servos também? A maneira de só observar os servos. Os servos é como se fosse a boca do negócio, entendeu? Aonde isso? Esse aqui, ó. Vou fazer pra nós, ó. Do que ele tá falando, gente? É esse aqui, ó. Cadê? Eu acho que se eu colocar esse negócio aqui... Aí, coloquei aqui. Cliquei, cliquei aqui, ó. Tá vendo como que mudou, LG? Clica embaixo pra você ver. Clica embaixo pra você ver aqui, ó. Nessa de baixo. Não mudou, não? Tá, tá diferente, mas e aí? Tá, agora a gente tem que ver se tem como... Ah, ele tem um inventário, ó. Dá pra gente mexer no inventário dele e colocar pra ele sugar itens. Uma coisa assim, véi. Vamos... Nós tá aprendendo aqui junto, galera. Ah... Esse aqui você fez qual servo? Eu fiz o servo... Você fez o normal, né? Extract. Extract itens barra fluidos. Mas tem outros, ó. Hardnet servo. Olha o itenino! Uh, tá passando! Tinha que precisar de energia, redstone. Boa, vê se tá chegando ali, vê se tá chegando. Tá chegando? Tá pegando a última vez? Uh, tá. Eu consegui aumentar pra pegar a última... Meu Deus, tá indo, tá indo, tá indo. Ó o canto. Calma, calma, agora vai. Que bonito, véi. Pronto, agora vai começar a gerar MC de verdade, ó. Ó, ó. Nossa, delete. Agora sim. Ficou automático isso aqui? Eu não tô entendendo muito bem. Sim, ficou, porque olha aqui, ó. A esmeralda gera... Ok, gerou a esmeralda, né? Aham. Depois que a esmeralda gera, ela vem aqui e tenta fazer bloco de Red Matter. Quando eu conseguir fazer um bloco de Red Matter, o Hopper vai sugar. E na hora que o Hopper sugar, ele vai vir pro personal MC Link e o item vai vir pra mim. Nossa, e por que a gente não faz o seguinte, então? Tenta ligar todas essas farms de esmeralda nesse baú aqui. Será que não dá certo, não? Esse item aqui que você fez, ele tem é MC nesse servo, né? Tem, tem. Eu tenho mais um aqui na minha mão, inclusive, ó. Hum... Duplica ele então um montão e vamos fazer tudo, vai. Você quer ligar tudo, então? Todos. Bora fazer a automatização da eletro. Beleza, beleza. Vamos fazer isso aí então. Ó, eu vou até desligar o circuito então que a gente tava usando aqui pra importar essa esmeralda agora que não vai precisar, né? Então vamos ter desligado. Vou pegar um monte de cabo aqui também, hein? Peguei um monte de cabo. Boa. Pegou aí? Pegando. Nossa, essa aqui vai ser uma farm de MC desgramada então, gente. Ah, o item duct, não é mesmo? Isso. Nossa, que legal. Olha, galera. Tipo, há cinco minutos atrás, eu nem sabia o que a gente tava fazendo. Isso é verdade mesmo. Ah, você vai ligar assim por cima? O legal é que vai dar pra ver os itens vindo. É, por isso que eu gostei desse negócio. Vai ficar bonito, né? Opa. Aí eu vou quebrar isso aqui. Delete, como que dá Ctrl-Z na Builder's Mind? Não tem, velho. Tem que quebrar um monte cada vez. Bom, mas a nossa ideia de farm tá pegando já, já é um começo. Ah, já é um começo, gente. Só precisa saber como que não vai distribuir energia pra tudo isso aqui. Olha, gente, eu vou lá atrás. Ixi, como que eu vou passar aqui, velho? Ah, né? Por falar nisso, pra quem é novo na série, deixa eu explicar o que a gente tá fazendo, né, Delete? A gente quer ir pra Dimensão X. Bom, a gente fez uma farm de MC que deu pra gente 1 bilhão. Porém, a gente descobriu uma coisa. Bom, vamos supor que pra fazer Dimensão X, a gente tem que fazer tudo isso. Vamos de uma coisa básica. Exemplo, spawnar um porco. Tá bom. Pra spawnar um porco, eu preciso de um Infusion Crafting. Até ir de boa, né? A gente vai descendo aqui, legal. Tem um Blink de focos. Um sei lá o quê. Um sei lá o quê. Um item de 1.57 trilhões de EMC. Por isso que eu e o Delete tá indo atrás da farm de EMC mais OP que a gente conseguir. Pra depois começar a mexer com as outras coisas. Então, já tão vendo que o bagulho vai ser louco, né, Delete? Oi. Eu vou tentar colocar Redstone aqui atrás. Vê se vai acender as luzinhas aí do item Duct aí. Tá bom. E quem não for inscrito aí já se inscreve, deixa o like e delete. Você colocou? Deixa eu ver. Não acendeu, LG. Parece que o bloco do Rush não transmite energia. Ah, peraí. Mas peraí, LG. Temos vários servos aqui. Esse pode ser o servo mais simples. E se a gente fazer um servo que não precisa de energia? Eu nem vi os outros, né, velho? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. É verdade. Consegui, consegui, consegui. O que você fez? Eu cliquei nas configurações e coloquei pra ignorar Redstone. É, eu tava fazendo isso aí também, velho. Pode espalhar, Delete. Pode espalhar. Tá, então você vai colocando os cabos e eu vou colocando aqui o servo, beleza? Tá bom. Enfim, pessoal que é novo aqui na série ou que já é de casa, eu quero ver 3 mil likes nesse vídeo. E não esquece que... Eu fiz bosta. Eu vou quebrar na mão. Eu tenho a gente aqui, relaxa. E não esquece que eu e o Delete tá correndo atrás do desafio mais difícil do modpack pra fazer uma série boa. Então deixa o like aí e todo mundo que tá vendo o vídeo até aqui comenta o que, Delete? Comenta servo. Comenta servo. Tipo, o pessoal vai chegar aqui no vídeo e o pessoal inscrito novo vai ficar tipo, ué, por que que eles comentaram servo? Servo é assim, galera. Comenta servo então, né, Delete? Servo. Ô, Delete. Eu tô vendo aqui, eu acho que vai dar conta. Mas caso não dê, a gente pode botar um servo que puxa mais de 8 itens por vez. Olha isso aqui, LG. Calma, tô ocupado aqui. Parece uma máquina, véi. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. E dá pra fazer o item passar mais rápido, sabia? Sério? Dá pra fazer como? Lugar upgrade? Ah, eu acho que deve ter um servo melhor ou algum item melhor, tá? Algum cabo melhor. Mas deve ter certeza. Caramba, que da hora, véi. Ô, Delete, em outro episódio, não nesse, ou talvez nesse, se precisar, a gente pode ir atrás de servos melhores ou de fazer um item melhor ainda. Um cabo melhor ainda que passe um pé aqui em vez de passar 8 por vez, né? Verdade, né, véi? Porque tem um monte, você viu ali que tem um monte de servo? Faltou servo aqui, faltou servo aqui. Dá uma olhada aí nos servos, Delete, vê se tem algum melhor aí. Eu vou ver, peraí. Pronto, Delete, terminei de ligar todos e não para de passar esmeralda aqui. Deixa eu ver como tá ficando aqui. Ih, o dinheiro vindo, o dinheiro caindo na conta. Cara, tá girando o bloco de redmeter muito rápido, você não tem noção. Ah, eu queria ver, mas você não... Ó, se você clicar no balde de subir aqui, você consegue ver a velocidade. Caramba, véi. Ficou automático isso aqui, hein? Olha que bonito, véi. Ficou bem clean a sala com esses cabos. Os cabos foram inteligentes colocados do lado de fora aqui, ó. Que dá pra nós ver as esmeraldas indo, ficou mó bonito. Realmente. Deixa eu ver quantas esmeraldas sobram aqui. Emerald. Nossa, sobrou 118 mil, verdade. Ó, Delete, eu tô transformando todas as nossas esmeraldas do baú em bloco de esmeralda. Vamos ver quanto que dá. E aí, Delete, quanto de MC você tá? Mano, peguei 2 bilhões de MC, eu acredito, véi. Eu tô com 1 bilhão e 600 milhões. Ih, cara, a gente não tá nem na metade da eficiência que a gente pode chegar ainda, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tem no certo aqui, tem no certo aqui. Deixa eu ver como que tá girando aqui. Nossa, já era muito rápido, mano. Muito, véi. Mano, a gente tá feito, Delete. Ele tá feito, mano. E você sabe que tem coisa que gera mais MC do que a galinha de esmeralda, né? O quê? Ó, quer ver? Deve ter galinha de várias coisas. Hum, a gente tá pensando em mexer com aloe e smelto e rainha ali, gente. Ó, tem galinha de rubi. Ah, nossa, tem rubi no bagulho. Uma rubi da 2 MC. Calma, deixa eu ver. Ó, Delete, eu não achei aqui, mas se alguém souber qual que é a galinha que dá o item que tem mais MC, pode comentar aí que nós faz. Por enquanto, a gente tem de esmeralda. Esmeralda, tem quantos MCs cada esmeralda, Delete? 8 mil, eu acho, se não me engano. Uma esmeralda tem 16 mil e 300 de MC. Se alguém souber algum item que dá mais e tiver galinha, vamos fazer. E deve ter mais farm pra fazer ainda, né, Delete? Que a gente nem pensou ainda sobre. Ah, deve ter um monte de coisa. A gente tá no começo ainda, LG. Eu vou colocar a farm pra gerar cita de 19 milhões agora. Pronto. Ó, e a gente fez conquista aqui agora, Delete. Cadê? Deixa eu ver. O que eu ganhei aqui? Eu ganhei alguma coisa. Ganhei. Uuuuh. Sei que entendido isso aqui? Fala o que que é. É tier 6, deixa eu ver. Mano, sério mesmo que você vê isso aqui, LG? Acabou de vir isso. Por que isso é bom? Não, isso aqui é nada mais, nada menos que uma planta que dropa Nether Star, LG. Ela é tier 6. Ela é tier 6. A próxima dela é Maximum Inferium. Caraca, a gente tem um bagulho bom, hein? Sim, ó. Guarda isso aqui. Deixa eu ver ela, por favor. Dá pra nós fazer uma plantação de Nether Star. Sério? Aham. E dá pra nós automatizar, porque eu tava dando uma olhada aqui, tem o Immersive Engine aqui. Enginers, uma coisa assim. Dá pra nós fazer uma farm de plantação automática. Se eu fizer um tier 6 crop e botar ela com uma farm land e um Nether Star crop, ela vira isso? Não entendi direito. Ó, então como que a gente faz pra farmar esse negócio aqui? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Vou colocar lá no baú, tá bom? Aham. A gente precisa do hardening crochê, uma coisa assim. Ó, gente, a gente precisava mexer aqui, ó, com o aloe smelter, tá ligado? Precisava fazer esse aloe smelter aqui, ó. Porque o que nós temos aqui é o simple aloe smelter. E o simple aloe smelter, ele não conhece esse minério aqui, ó. Cheguei pra você ver. Ah, e a gente precisa disso? A gente precisa converter esses três, esses três bagulhos em um minério e ele não tá conseguindo. A gente precisa pegar o mais forte ali, ó. A aloe smelter de 55 mil MC? Deixa eu ver. Isso, 56 mil MC. Tá, cada um faz alguma coisa então, ó. Pra fazer essa aloe smelter, a gente precisa de duas barras de dark steel, um industrial machine chassi, três fornalhas, um caldeirão e dois dark biometral gear. Você faz do dark steel e eu faço esse dark biometral sei lá o que? Pode ser, deixa eu ver aqui o negócio. Tá fazendo o que ali? Eu vou fazer a aloe smelter. Ah, essa é assim, pô, né? Fazer aloe smelter e aloe smelter. Ah, essa que eu tô tentando fazer também. Dá pra nós dois tentar fazer junto. Qual item dela você tá fazendo? Eu tô fazendo aquele pó industrial dye blend. Pra nós fazer o chassi reforçado lá, sabe? Industrial machine case você tá fazendo? Pera, deixa eu ver. Industrial machine chassi. Pera, você tá fazendo aloe smelter do Ender IO que custa 56 mil 557 de MC, né? Isso. Tá, eu tô fazendo essa barra de dark steel, ok? Tá, beleza. Tá, então tamo trabalhando junto, hein? Fazendo o chassi reforçado. Aham. Bota quantos? 30% aqui tá indo. E o seu bagulho tá indo? Tá. Deixa eu ver como tá indo aqui. Delete, já tô com 2 bilhões e 250 milhões de MC. Caramba, véi. Pra que tudo isso? O bagulho não para. O que é pouco, Delete. Precisa de um trilhão e meio, esqueceu? Um trilhão? Um trilhão e meio. Pra cada animal. Nós vai ter que fazer tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mínimo 6. 6, 6 trilhões, mais 3, 9, no mínimo 10 trilhões de MC. Ficou pronto? Já, obrigado. Dupliquei seu dark steel aí, ó. Duplicar, obrigado por pegar pra mim. Tá. Ó, toma aqui esses itens aqui que era seu, Delete. Eu tirei aqui, você vai aparecer deles depois, né? Tá, aham. Ah, eu só preciso que você faça industrial machine chassis. Falta muito? Não, falta só um pó que é bem chato de fazer. Deixa eu ver certinho aqui. Ó, se você abrir aqui ó, essa, essa, o craft grid aqui de baixo ó, literalmente só falta ele, tá bom? Ó, você consegue ver? Não. Você não consegue ver? Não. Tá, mas só falta o item do meio agora. Boa, aqui ó. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu gravitar, deixa eu gravitar, deixa eu gravitar. Industrial machine chassis. Ô, deu conquista, você viu? Deu uma conquistinha. Esse item pode ser importante. Deixa eu dupliquei um pouquinho aqui e colocar no... Entendeu? É, duplica aí. Ah, tudo que é diferente eu duplico. Vou duplicar até a Lois Meltzer que deu conquista também, Delete. Sério? Sim, deu. Ó, cadê você? Toma aqui. Bom, eu acho, ó, na minha opinião é uma ideia interessante de deixar a Lois Meltzer antiga e a nova aqui, cara. Que ideia é duas, né? Não, tem que jogar essa nova aqui fora mesmo. Tá fora? Cuidado não quebra os blocos de trás. Só dá dor de cabeça isso aqui, ó. Ó, então olha aqui, ó. Ó, essa aqui é nova, hein, Delete. Olha aqui, ó. É, pode jogar, você duplicou mesmo. É barata. Não, olha só, LG. Só que nota aqui, chega aí. Cheguei a 3 bilhões de MC. Nossa, então a toda gente tá com 5 bilhões. Isso aqui olha só, LG. Essa Lois Meltzer precisa de um fusível pra funcionar, velho. Ah, daí você jogou a antiga, né? Que inteligente. Ó, ela precisa de um fusível, que é o Capacitator. E por que a gente tá fazendo esse item, Delete? Porque ela só funciona com esse item. Não, mas não, porque a gente tá fazendo essa Lois Meltzer. Ah, porque ela é mais fácil pra você juntar tipo o minério. Porque, ó, vou te mostrar, calma aí. Ah, então é pra facilitar a vida que serve ela. É, ó, coloquei aqui o Capacitadorzinho. Cadê? Nossa, eu tava procurando ele, você já fez. Posso colocar o Platinum, Underpill. Ah, Underpill e o outro ferro, né? Não, Lid. Lid, cadê? Qual que é o nome do que você tá tendo que fazer, Delete? Enderium Base. Enderium Base? Lid, 4 Underpill, Delete. Ah, eu não tô olhando a quantidade, né? Ah, sim, amigo, ó. What? Não tá indo. Foi? Foi. Deu certo? Que que você tirou aí? Coloquei pra o bagulho ativar sem sinal. Foi. Foi. Eu não sei como, mas foi. Toma aqui. Agora, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Me dá esse aí, esse minério aí. Pronto. Ai, ai, ai. Você não queria? Eu tirei. É muito legal ver essa esmeralda passando aqui, Delete. É mesmo? Sim, velho. Tudo trabalhando. Tudo seu devido lugar. Nossa, e tá passando muita de uma vez, sabe, né? O que você fez, hein? Pô, não tá ficando esmeralda dentro dos negócios, não, velho. Não, então eu falei. Tô fazendo aqui ainda, ó. Eu vou fazer alguns itens aqui também que eu tô querendo fazer, Delete. Oi. Resonante servo. Mano, será que isso aqui passa quantos itens por segundo? O quê? Você fez outro negócio? É, eu fiz o mais boladão. Vamos fazer o teste aqui? Vamos. Calma aí. Cadê? Eu preciso da turquesa lá, como foi o nome? Que turquesa, louco. Cadê? Ih, tá. Olha a cor desse negócio, louco. Olha o tanto de coisa que dá pra colocar e tem bem mais configuração. Cadê? Parece que ele colocou... Olha a esmeralda. A esmeralda aqui, ela vai sugar. Vai mais rápido que as outras. Uh... Presta atenção. Presta atenção na esmeralda que sai. Ela ultrapassa as outras. Tá vendo? Vai, sai. Olha só, ela vai ultrapassar as outras. As outras demoram muito. Ah, tem um monte que... Fizemos um pack, mas até trocar tudo, né? Ó, então vamos ver aqui então, ó. No próximo episódio, a gente vai pra fazer um cabo mais rápido e também um bagulho mais rápido de troca. Porque mesmo que a gente faça isso, não muda muita coisa porque, né, não vai aumentar a velocidade de geração do rush, né? Então, a gente tem que ver. É verdade. Eu acho que nem compensamos, mas pelo menos a gente já fez aqui o melhor que tem. Caso a gente precisar de transportar itens, nós já tem o melhor cabo, né, LG? Ó. Aqui os caras estão preparados, né, Delete? É, estão preparados com o que deve é aqui, rapaz. Ó, Delete, olha o que eu fiz que legal. Eu fiz um MV Transformer. A gente pediu uma range desse mod. Acho que deve dar. Acho que não, hein? Eu fiquei sabendo que o Industrial Craft era bem primitivo. Ele só deixa usar os mods dele nos mods dele. Tá, então vamos fazer a range deles aqui. Preciso de bronze. Tá aqui, ó. Fiz aqui pra você, ó. O que seria de você sem mim, LG? O LG provavelmente estaria fazendo a primeira máquina ainda da série, galera. Ó, Delete. Tá, eu vou colocar aqui, daí eu viro pra cá e aqui eu coloco a bateria. É isso? Toma, de volta os blocos. Tá, então se a gente fizer uma MFE agora, Delete? MF. A gente não tem. MFE nem é cara de fazer não, pra ser sincero. Não, não. Qual que é o MFE? Deixa eu explicar. Não, olha aqui, ó. Exemplo, tem alguma máquina, que eu não me engano aqui, que se a gente conectar com a energia dessa bateria aqui, ela explode, não tem? Tipo macerator. Então com esse bloco aqui, a gente consegue converter energia pra mais pra baixo. Então a gente vai usar esse transformador, com outro transformador, com outro transformador. Até a gente converter essa super energia na energia mais bumbum. Daí vai dar pra usar todas as máquinas do New Steelcraft. Mas... Não vai explodir nada daí. É, exatamente. Essa é a ideia, pra poder usar tudo. Mas vamos dizer isso pro outro dia, que hoje a gente já fez muita coisa. Fizemos nossa farm de MC super louco, agora tá funcionando finalmente do jeito automático. Fizemos o nosso transformador de energia, vamos melhorar ele. E também fizemos o nosso aloe smelter, que a gente tá bem melhor agora no mod do Thermal Expansion e do Ender I.O, né? Verdade, verdade. E agora a gente vai começar a usar bastante o Thermal, já que tem esses cabos aqui. O Thermal é bem completo. A gente tá bem, bem, bem avançado agora. Tá melhorando bastante. Enfim, quem tiver alguma dica, comenta aí. Vejo vocês no próximo episódio. A nós falou e... Falou, galerinha do YouTube. Tamo junto, se inscreve no meu canal. É isso aí.